Aleluia! Que bênção, irmão! Que bênção! Está aqui mais uma vez com você, nesse Boletim da Fé. Aproveita e compartilha esse link, esse vídeo, para aquelas pessoas que estão no teu coração, surgindo agora. Amém? Vai ser uma grande bênção ouvir a Palavra de Deus mais uma vez. Fica conosco, em nome de Jesus. Aleluia! Muito bom! É uma honra sempre, amados, estar aqui compartilhando, da Palavra de Deus com vocês. Amém? Muito bom mesmo. Seja bem-vindo e absorve aquilo que o Senhor tem para comunicar o teu coração. Aleluia! Vamos fazer uma oração? Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade. de estar mais uma vez aqui na tua presença, Senhor. Compartilhando algo que você colocou no meu coração, que está no meu espírito, Pai, para o teu povo amado, teu povo querido, que você tanto ama e tanto deseja ver crescer, avançar, prosperar, de acordo com a tua Palavra, no nome de Jesus. Amém! Amém, amados! Louvado seja o Senhor! Irmãos, nós temos uma Palavra de Fé. Amém? Você tem ouvido uma boa Palavra nessa Igreja. Nós fazemos parte de um Ministério maravilhoso, glorioso, onde Deus tem inspirado os homens e mulheres de Deus que aqui passam, nos cultos, nos seminários de verão, nos eventos especiais como o aniversário da Igreja e tantos outros eventos que aqui nós temos. Amados, nós nos tornamos indesculpáveis de ouvir a Palavra de Deus e não fazermos nada com ela. Deus não vai considerar aqueles que ouvem a Sua Palavra como inocentes. Amém! Por isso, nesse dia, eu venho trazer aqui uma reflexão para nós daquilo que é a vontade de Deus. Temos recebido, amados, tanta inspiração, tanto... nós temos contemplado tanto mover de Deus na Igreja, nessa Igreja tão maravilhosa que tem nos acolhido tão bem, que nós temos crescido e avançado aqui, porque aqui o Senhor tem nos plantado. Amém! E eu queria trazer para você uma ideia para que você permaneça, para que você persevere, para que você prevaleça na sua perseverança. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 35, a Bíblia diz que nós não devemos abandonar a nossa confiança, porque ela tem um grande galardão. Não abandonar a nossa confiança, irmãos, tem tudo a ver com aquilo que Deus tem nos preparado no lugar onde nós estamos plantados. Fazemos parte de uma Igreja gloriosa, como eu disse antes, e eu nunca vou me cansar de dizer isso, de fazer boa menção da nossa Igreja. Amém! Temos crescido nesse lugar, temos avançado, temos prosperado, os nossos sonhos têm sido restaurados, irmãos. Deus tem acrescentado coisas gloriosas ao nosso coração, ao nosso chamado, à nossa vida, nas nossas finanças. Deus tem acrescentado saúde no nosso corpo. Deus tem nos dado paz, alegria, pelo fato de nós estarmos plantados na casa do Senhor. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, estes florescerão. E eu queria chamar a atenção, amados, para você que porventura esteja desanimado, ficou magoado, chateado com alguma coisa, para você que se desviou do caminho, está sem congregar, você que está me ouvindo agora, tenha certeza que Deus está me usando para trazer essa palavra ao teu coração. E para te dizer, meu amado e minha amada irmã, não desista, não perca o foco. Se você se desviou dos caminhos do Senhor, se você está sem congregar, se você está sem uma cobertura espiritual, é bom você voltar, e voltar o mais rápido possível. É bom você perseverar nas palavras que você tem ouvido, que você ouviu. A Bíblia diz que nós devemos misturar a nossa fé com a palavra de Deus. Porque quando fazemos isso, irmãos, a nossa vida vai se estruturando cada vez mais por dentro, a gente vai crescendo, se fortalecendo cada vez mais por dentro, o nosso homem interior não vai se deixar ser levado por qualquer vento de doutrina, nós nos encontraremos cada vez mais desfrutando de uma paz, de uma alegria, onde somente na casa do Senhor nós desfrutamos. Nós não nascemos de novo, irmãos, para congregar no Santo Lar. Ser crente do Santo Lar. A sua casa não é a sua igreja. A sua casa não é a extensão da igreja. A sua casa é a sua casa. É o lugar onde você habita, é o lugar onde você mora. Claro, de fato, que Deus pode se manifestar na sua casa, como tem se manifestado, creio eu, através das orações, daquilo que você recebe nesses cultos, nesses boletins da fé, buscando o Senhor. Mas, você receber, irmão, na sua casa não é a vontade de Deus plena e perfeita. Você precisa estar na casa do Senhor, no lugar pelo qual Ele te inspirou para você estar. Porque uma árvore, se você encontrar uma árvore no meio do caminho, ela já tem as suas raízes fincadas na terra, ela já absorveu os nutrientes que ela precisa. Se nós arrancarmos aquela árvore que está ali e plantarmos em um outro lugar, tenha certeza que ela vai correr sérios riscos para sobreviver. Talvez ela nem sobreviva. Talvez ela passe muitos anos para voltar a frutificar. E ela pereça, e ela se seque e seja lançada no fogo. Deus não quer, amado, Deus não deseja que os seus filhos estejam vagando para um lado, para o outro, sem direção, sem um norte na vida. Você só vai encontrar um norte na vida se você estiver plantado na casa do Senhor. Você só vai se encontrar forte se você estiver plantado na casa do Senhor. Numa boa igreja, onde ensina a palavra de Deus divinamente, onde você desfruta de comunhão com os irmãos, onde você desfruta de uma operação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo, Ele tem a liberdade para operar, para inspirar, para trabalhar ao nosso favor. Onde a liderança, uma liderança séria como a que nós temos, uma liderança íntegra, verdadeira, leal, fidedigna, uma liderança, irmãos, que tem defeitos, como eu e você tem. Mas uma liderança que está nos pés do Senhor dia a dia, que busca a presença do Senhor dia a dia, que se entrega às direções e inspirações do Senhor dia a dia, para te abençoar, para edificar a sua vida, para ver e se alegrar no teu crescimento, no teu amadurecimento, no teu fortalecimento, em ver você frutificar como uma árvore plantada, junto à corrente de águas, e que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que você vier a fazer, prospere. Esse é o desejo, irmão, meu, esse é o desejo, amados, das famílias que aqui congregam, esse é o desejo do Pai, esse é o desejo do Espírito Santo, esse é o desejo de Jesus, esse é o desejo da liderança dessa igreja, em que você cresça, em que você avance, em que você prospere, Aleluia, Aleluia, Deus não nos chamou, amados, para estarmos, aquém, abaixo, do nível, pelo qual, Ele nos chamou, a Bíblia fala, irmãos, que nós estamos assentados, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, precisamos, amados, avançar com esse entendimento, com essa revelação, com essa ideia, de que assentados com Cristo Jesus, estamos, nas regiões, mais altas, acima, de tudo, e de todos, acima, de todas as circunstâncias, acima, de todos os problemas, acima, de toda a racionalidade, toda a ideia humana, tudo aquilo, que o diabo queira trazer, para nos atrapalhar, e, nos impedir, de avançarmos, no plano e o propósito de Deus, estamos além, muito além, Aleluia, glória a Deus, e por estarmos assentados, nas regiões mais altas, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, amado, nós podemos ter, uma visão ampla, da vontade de Deus, perfeita, existe a vontade de Deus, que é boa, lá em Romanos, capítulo 12, fala sobre isso, existe a vontade de Deus, que é agradável, mas também, existe a vontade de Deus, que é perfeita, e se você deixar, Deus trabalhar, no teu coração, se você deixar, Deus trabalhar, na tua mente, na tua alma, nas tuas emoções, amados, você vai frutificar, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai frutificar, e os teus frutos, serão frondosos, os seus frutos, serão saborosos, as pessoas, que você, tem contato, no teu raio, de alcance, irão comer, desse fruto, e irão dizer, que fruto gostoso, que fruta gostosa, como é bom, estar perto desse irmão, como é bom, estar perto dessa irmã, eu sinto uma paz, na sua presença, eu sinto uma alegria, na sua presença, você tem um brilho, diferente, você já ouviu isso? Eu já ouvi isso, por onde passei, e ainda hoje, ouço, pessoas já chegaram, para mim, e dizer, você tem algo diferente, você tem uma paz, diferente, você tem algum brilho diferente, você é crente? Você é crente? Ei, você que é crente, precisa frutificar, frutifica irmãos, porque, a fonte, de todas as coisas, está dentro de nós, aleluia, aquele, que nos ajuda, a darmos frutos, está dentro de nós, e ele tem nos munido, de ferramentas, nutrientes, e tudo mais, que nós precisamos, para frutificarmos, frutificarmos, o nosso chamado, frutificarmos, nas nossas finanças, frutificarmos, o nosso trabalho, frutificarmos, no serviço, na igreja local, frutificarmos, nos relacionamentos, no nosso casamento, frutificarmos, em todas as áreas, da nossa vida, irmãos, nós fomos chamados, para frutificarmos, aleluia, e quando nós, frutificamos, geramos alegria, na presença do Senhor, Jesus, quando estava sendo, indo ser batizado, por João Batista, depois, de ser batizado, nas águas, por João Batista, a Bíblia relata, que, do céu, se ouvi uma voz, que dizia, este é, meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me compraso, a ele, ouvi, amados, como é bom, ouvir isso do Senhor, não existe preço, que pague isso, ouvir do nosso Pai Celeste, que nós, geramos alegria, no coração dele, que Deus se alegra, em nós, frutificarmos, Jesus, deixou, amados, todos os exemplos, necessários, em frutificar, para a nossa vida, Jesus, foi o exemplo, de todas as coisas, que nós precisamos, Jesus, foi um homem, que andou, em misericórdia, a própria, misericórdia de Deus, eu posso dizer assim, se encarnou, a própria misericórdia de Deus, andou no nosso meio, a própria bondade de Deus, se encarnou, a própria bondade de Deus, andou no nosso meio, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, a glória de Deus, amados, andou no nosso meio, Jesus é o rei da glória, aleluia, e essa presença, amados, que nos faz, que nos ajuda, a frutificarmos, em todas as áreas, da nossa vida, como Jesus, andou dando fruto, ela está em nós, por meio da palavra de Deus, sendo praticada, os frutos, serão, viçosos, as nossas folhas, elas não murcharão, como está escrito, no Salmo, capítulo 1, as nossas raízes, irão mais fundo, buscar nutrientes, as raízes, nós podemos dizer, que é o nosso coração, na presença de Deus, o nosso coração, deve ir mais fundo, na presença do Senhor, para buscarmos aquilo, que está no coração dele, e nos ajudar, a frutificarmos, nesse dia a dia, no nosso dia a dia, na nossa vida, cotidiana, aleluia, glória a Deus, você e eu, fomos chamados, para, frutificarmos, não deixa, amados, o teu fruto, apodrecer, não deixa, o teu fruto, amado, sem ser colhido, existe o tempo certo, para a semente, cair, na terra, e se ela não morrer, não gera, a semente, não é gerada, a erva, não cresce, não aparece, a árvore, não cresce, não frutifica, e o fruto, não é cortado, não deixa, a semente, da palavra de Deus, amados, perecer, no teu coração, não deixa, o diabo, roubar, aquilo que você tem, o ouvido de Deus, e você, sabe muito bem, o que você tem, o ouvido de Deus, porque, o que você ouve, nessa casa, o que você ouve, nessa igreja, tem gerado, paz e alegria, no teu coração, não deixa, o diabo, roubar, as sementes, da palavra de Deus, que caem, no teu coração, e que vão, te ajudar, a você frutificar, a você ser, uma pessoa misericordiosa, bondosa, uma pessoa, amável, uma pessoa, cheia da graça, de Deus, uma pessoa, cheia da unção, e do poder de Deus, não se deixa, ser levado, por mentiras, do diabo, porque ele é o pai, da mentira, mas Deus, é a própria verdade, aleluia, Deus, é a própria verdade, irmãos, e ele não vai mentir, para você, tudo quanto você, tem o ouvido, da parte dele, e que tem gerado, paz e alegria, no seu coração, é porque está, vindo de Deus, as palavras, do Senhor, são vida, e são o Espírito, por isso, que nós temos paz, por dentro, por isso, que nós temos alegria, por dentro, em frutificarmos, em avançarmos, em prosperarmos, em crescermos, na presença do Senhor, esse, é o desejo, de Deus, para com as nossas vidas, em que, frutifiquemos, sermos cheios, da graça, do Senhor, sermos cheios, da bondade, do Senhor, e quando as pessoas, olharem para nós, vermos, elas poderem ver, alguém diferente, elas poderem enxergar, alguém, que faz, coisas diferentes, daquilo, que o mundo faz, daquilo, que o mundo pratica, nós temos, a própria vida, de Deus amado, habitando em nós, nós temos, o bom depósito, de Cristo, habitando em nós, nós somos, como vaso de barro, na mão do oleiro, amados, onde Ele guarda, a sua preciosidade, a sua unção, o seu olho, a sua palavra, as suas virtudes, a sua essência, habita dentro do nosso espírito, para nós, frutificarmos, aleluia, você nasceu, para frutificar, você nasceu, para dar, muitos frutos, amém, eu quero orar, pela tua vida, fecha teus olhos, em nome de Jesus, pai, nós te demos graças, Senhor, por mais essa oportunidade, eu te dou graças, por cada amado, e cada amada, que está ouvindo, essa palavra, pai, obrigado por você, Senhor, mexer com elas, você gerar, Senhor, uma responsabilidade maior, uma lembrança, daquilo que você, pai, tem falado, ao coração delas, a mente delas, a alma delas, pai, obrigado por você, e impulsioná-las, a níveis maiores em ti, obrigado Senhor, pelas raízes do nosso coração, Senhor, irem mais a fundo, na tua palavra, irem mais a fundo, na tua presença, mergulharmos mais em ti, e podemos Senhor, recebermos, os nutrientes, pelo qual, nós precisamos receber, para crescermos, para frutificarmos, ainda mais, como uma árvore, frondosa, uma árvore, frutíferas, plantados, na casa do Senhor, porque o Senhor, pai, tem nos plantado, na tua casa, para frutificarmos, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, em o nome, de Jesus Cristo, amém, te amamos, e até a próxima, o próximo Boletim da Fé. o próximo Boletim da Fé. Legenda por Sônia Ruberti